Limofolia 2017 aqui na cidade de Ligoeiro do Norte Estamos a apresentar também com nossos patrocinadores Livraria e Papelaria Exata, Rua Professor Ricardo de 511 Também Bambuniense e Fester E também conosco Transletícia e o Mera Cantil, Florinda Aqui na participação do nosso patrocinador Diretamente do Rio, a Rádio Educadora, a Caminhoneira e a TV SPN Também com as pessoas ao vivo aqui nos Camarote e do Limofolia 2017 E hoje tem o El-Chan, El-Chan é a novidade hoje também aqui Ontem foi a nossa linda, maravilhosa, né, que cantou ontem aqui E hoje é El-Chan ao vivo na TV SPN, ao vivo aqui nos Camarote